Alô, nação rubro-negra! Alô, nação! Conexão Prof. na área para trazer para vocês aqui do nosso clube de membros uma mensagem importante atualizando cada um de vocês que faz parte aqui da nossa comunidade a respeito das novidades que vão ocorrendo nos bastidores do Flamengo durante o dia. Hoje, terça-feira, véspera da estreia do Flamengo na Copa do Brasil, amanhã em Curitiba contra o Atlético Paranaense, nós passamos a tomar ciência da decisão da CBF, do Tite, de deixar Pedro e Bruno Henrique de stand-by pré-convocados para uma lista de espera para que, caso haja necessidade, por parte da seleção brasileira, de substituir um ou dois dos atacantes já convocados pelo Tite, Pedro e Bruno Henrique seriam juntos aí os dois primeiros da lista para o Tite tê-los, colocando-os no lugar dos que, já convocados estando, eventualmente não possam se apresentar ou se lesionem. Então, para vocês entenderem, nesse momento Pedro e Bruno Henrique estão convocados? Não, a lista de convocação não incluiu nenhum dos dois. Jogadores convocados do Flamengo foram Rodrigo Caio e Everton Ribeiro. Então, o que significa essa novidade que hoje ganhou aí as redes sociais e, realmente, uma notícia pública, todo mundo já está sabendo do Pedro e do Bruno Henrique na seleção? Significa que, se o Tite tiver que cortar algum atleta por lesão, se algum atleta por lesão não puder se apresentar ou por alguma outra razão, o Tite não vai escolher depois quem ele convocará como suplente. Ele já anunciou previamente. Foi inteligente ele para evitar qualquer desgaste no futuro com o Flamengo, numa necessidade, numa véspera. Então, ele já está avisando com antecedência. Ele disse, Flamengo, eu quero que você saiba que o meu primeiro suplente para o ataque, o meu segundo suplente, são o Pedro e o Bruno Henrique, do Flamengo. Então, se, por exemplo, o Vinícius Júnior, o Gabriel Jesus, o Firmino, o Richarlison, o Neymar, se algum deles não puder se apresentar, eu vou contar com esses jogadores do Flamengo. E aí você vai dizer, então, professor, tem risco de irem os dois? Bom, risco tem. Tem risco de só ir um e tem risco de irem os dois. Eu acho que seria muito azar do Flamengo, dois dos convocados do Tite se lesionarem ou não puderem se apresentar. Se dois não puderem ir, a gente perde Pedro e Bruno Henrique. Se apenas um não puder ir, um fica com o Flamengo, o outro vai. Qual dos dois o Tite não sinalizou uma ordem, até porque ele vai analisar. Exemplo, se ele perder um Vinícius Júnior, que é um jogador de ponta, provavelmente reporia com o Bruno Henrique. Se ele perde um jogador como o Firmino ou o Gabriel Jesus, que ele conta, ou o Richarlison como um homem de área, provavelmente ele chamaria o Pedro. Não sei, aí é a critério do Tite. Ele não botou uma ordem, primeiro Pedro e segundo Bruno Henrique. Pedro e Bruno Henrique, duas necessidades vão os dois. Uma necessidade, o Tite escolhe ou um ou o outro. Tudo bem? Tudo. Professor, para quais jogos são esses? Para dois jogos das eliminatórias. Os dois próximos jogos do Brasil. Um é aqui no Brasil, o outro é no Uruguai. O segundo jogo no dia 17, o primeiro no dia 13. Então, o Brasil tem aí dois jogos agora. São os dois últimos jogos nesse ano da Seleção Brasileira, pelas eliminatórias. E aí, pode ser que para esses jogos dos dias 13 e 17 de novembro, a gente que já perde Rodrigo Caio e Everton Ribeiro para a Seleção Brasileira, a Raiz Caeta para o Uruguai e provavelmente Isla para o Chile. A gente que já perde quatro titulares, pode ser que a gente perca mais dois. O Pedro e o Bruno Henrique. Hoje, titulares, apesar do Gabigol aí, possivelmente já estará de volta. A gente não sabe como é que vai estar a disputa pela titularidade. Mas a gente pode falar aqui, a gente que já perde quatro, pode vir a ficar sem seis titulares nesse período. Aí vem a sua preocupação e a sua pergunta. Quais são os jogos nesse período? Vamos lá. Para o Campeonato Brasileiro, apenas um jogo. E graças a Deus, menos mal, que é um jogo menos complicado, ainda que seja um jogo para a gente ter cuidado. Com o Atlético Goianiense, no Maracanã, pela segunda rodada do retorno. Para vocês terem ideia, o Flamengo joga na primeira rodada do retorno. No sábado, 7 de novembro, em Belo Horizonte, no Mineirão, contra o Atlético Mineiro. Eu imagino que essa apresentação deva ser na segunda-feira, dia 9 de novembro, depois do jogo do Atlético Mineiro. E aí, o Flamengo volta a jogar no fim de semana, contra o Atlético de Goiás, no Maracanã, no domingo, dia 15. Para esse jogo do dia 15, certamente, o Flamengo já não terá Everton Ribeiro, Arrascaeta, Isli Rodrigo Caio. E aí, se esses dois atletas, ou um dos dois, tiver que ser convocado pelo Tite, o Flamengo perde eles para esse jogo do Atlético de Goiás. Aí, o segundo jogo da seleção brasileira é na terça-feira, dia 17. E os atletas ficam liberados, depois do jogo contra o Uruguai, Lemonte e Videl, no dia 17. O Flamengo joga pela Copa do Brasil. Prova, claro, o Flamengo passando do Atlético Paranaense, que a gente imagina que o Flamengo vai passar. Se o Papai do Seu abençoar, não vai dar nada de errado. Aí, o Flamengo joga. Pode ser na quarta-feira, 18, ou na quinta, 19. Aí, eu não sei qual seria a data do jogo do Flamengo, não está oficializado, até porque ainda vai ser feita a análise de quem vai se classificar para as quartas, vai ser feito o sorteio, escolha dos adversários por sorteio, definição por sorteio. E aí, o Flamengo poderia perder os atletas, não por uma impossibilidade de uso, mas pela questão física. Porque jogando contra o Uruguai e o Montevideo na terça-feira, e aí jogo aqui na quarta-feira pela Copa do Brasil, então pode ser que para o jogo de quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo fique sem os quatro atletas que já estão convocados, dois para a seleção brasileira, Everton Ribeiro e Rodrigo Caio, Isla para o Chile, Arrasqueta para o Uruguai, e talvez aí sem Pedro e Bruno Henrique. Eu vou torcer para que a CBF tenha a coerência de, percebendo que o Flamengo é o time com mais jogadores convocados, marque o jogo do Flamengo na Copa do Brasil para a quinta e não para a quarta, para pelo menos existir a possibilidade de, caso os jogadores do Flamengo atuem na terça no Uruguai, possam, com esforço aí, jogar na quinta. É um jogo de mata-mata, quarta de final de Copa do Brasil. Você desfalcar com quatro titulares o Flamengo para ajudar o São Paulo, a CBF está aí, jogando o jogo do São Paulo no Brasileiro e jogando lá para frente. São Paulo está jogando quarta e domingo duas vezes por semana. Será que não seria possível, já que não dá eventualmente para adiar? Será que não poderia jogar o jogo do Flamengo da Copa do Brasil para o domingo e adiar o jogo do Cláudio Brasileiro entre Flamengo e Curitiba, como fizeram com o São Paulo? O jogo da Copa do Brasil de São Paulo e Fortaleza foi para o domingo, dois domingos seguidos, e jogaram jogos do São Paulo e do Brasileirão lá para frente. Por que ele não pode fazer o mesmo com o Flamengo? Pegar as quartas de final, jogo do Flamengo, caso o Flamengo passe pelo Atlético Paranaense, e ao invés de o Flamengo jogar o quarto ou quinta, jogar para o domingo e adiar o jogo do Brasileiro, que é contra o Curitiba do Maracanã, para mais para frente. Fazer com o Flamengo a mesma coisa que fez com o São Paulo? Aí você vai dizer, ah, mas lá era porque eles tinham jogos, e aqui é por causa da seleção brasileira. Não importa, o Flamengo estaria com quatro, talvez seis jogadores titulares, é mais da metade do seu time principal, desfalcado para um compromisso no mata-mata de uma competição oficial, por interferência das seleções, e não por culpa do Flamengo. O Flamengo está tendo os seus jogadores contratados para atuarem, sendo convocados, estão desmontando o time do Flamengo. Será que a CBF não pode ter o bom senso de dizer, Flamengo, você já vai perder esses atletas todos no jogo do Atlético de Goiás domingo? Porque eles vão estar lá na seleção. A seleção joga na terça, dia 17. Os atletas voltam, chegam ao Brasil na quarta-feira, dia 18. Não vou fazer você, Flamengo, jogar nem na quarta, nem na quinta. Eu jogo o seu jogo para o sábado, para o domingo, pela Copa do Brasil. E adio o seu jogo do fim de semana no Campeonato Brasileiro. Isso seria uma maneira de tratar o Flamengo com a mesma atenção que se deu ao São Paulo, que é o time para o qual tosse o presidente da CBF, segundo dizem, o Rogério Cabloco. E aí, Cabloco? São Paulo está uma década aí sem ganhar nada, quase uma década sem ganhar nada. Aí, para ajudar o São Paulo, vocês pegaram e desmarcaram os jogos do Brasileiro. O São Paulo está com três jogos a menos. Aí vai jogar, sabe lá, Deus, quando? Será que não seria razoável dar o mesmo tratamento ao Flamengo? É uma pergunta que fica. Mas, então, para que vocês saibam, o Flamengo perde os atletas convocados para o jogo do Atlético de Goiás, para o outro jogo do Brasileiro, que, na teoria, no domingo seguinte contra o Curitiba, também no Maracanã, os atletas já estarão de volta. Os atletas, certamente, estarão se reapresentando na quarta-feira, porque o jogo das eliminatórias é na terça e dia 17. E aí, a questão é se a CBF vai marcar os jogos de quarta de final e vai marcar o jogo do Flamengo, caso o Flamengo passe pelo Atlético Paranaense para a quarta, para a quinta, ou se vai adiar até para uma sexta-feira para o Flamengo ganhar tempo. Eu acho que é o mínimo de bom senso da CBF não botar o Flamengo para jogar na quarta, na pior das hipóteses, na quinta, e, de preferência, até adiar para a sexta-feira. E, se for o caso, para não querer mexer na rodada do Brasileiro, pega o Flamengo e Curitiba aqui a domingo e joga na segunda. Tem tantos jogos acontecendo pelo Brasileirão na segunda. Agora, Atlético Mineiro, nesse fim de semana contra o Palmeiras, o jogo vai ser segunda-feira. Então, será que não pode botar Flamengo e Curitiba para a segunda? E o jogo do Flamengo pela Copa do Brasil na sexta, para que os atletas convocados do Flamengo possam, chegando na quarta, ter tempo de treinar e se reintegrar para poderem jogar na Copa do Brasil na sexta? Eu estou falando uma coisa extremamente razoável, ponderada, nenhum absurdo. Se assim acontecer, o Flamengo só perderia, na verdade, os atletas para o jogo contra o Atlético de Goiás. Bom, vamos analisar o impacto disso. Você perder Pedro e Bruno Henrique, caso isso ocorra, perder os dois, seria um azar da zorra. A gente ter dois atacantes convocados para a seleção não podendo ir, seria um azar danado, mas se isso acontecer, a gente certamente vai ter um ataque aí com o Gabigol e Pedro Rocha, ou com o Gabigol e Michael, ou com o Gabigol e Lincoln. Faz falta Bruno Henrique e Pedro, óbvio, mas o Flamengo tem elenco. Então, conforte um pouquinho o seu coração. A gente jogou com a molecada da base, a gente jogou com o Guilherme Bala Lincoln, e a gente foi lá dentro de São Paulo e não perdeu para o Palmeiras titular. Com todos os jogadores dele, segure seu coração e confie no Flamengo. Mesmo que a gente perca o Pedro e o Bruno Henrique, a gente tem ataque. A gente tem Gabriel, que certamente aí, se Deus quiser, já estará jogando na plenitude. A expectativa é que o Gabriel volte, inclusive, antes do jogo contra o Atlético Mineiro, talvez até no jogo de volta contra o Atlético Paranaense. Então, a gente tem o Gabriel, Pedro Rocha, se Deus quiser, também já vai estar recuperado. Pode ser um ataque fortíssimo, o Gabigol e o Pedro Rocha. A gente pode ter aí o Lincoln entrando, o Michael, ok? E no meio, é duro repor as ausências de Arrascaeta e Everton Ribeiro. Aí sim é muito complicado. A gente pode ter que voltar a jogar com aquele esquema de Arão, Maia Gesso em Diego, ou eu acho que já será o momento do Domi começar a trabalhar o Lázaro e até o Vitinho. Se o Vitinho mantiver uma crescente aí dos dois jogos que ele fez bem contra Corinthians e o primeiro tempo contra o Barranquilha, de repente pode surgir aí o Lázaro ou o Vitinho no meio. E o Flamengo ir com Arão, Maia, Gesso e Lázaro, Arão, Maia, Gesso e Vitinho. Arão, Maia, Gesso, Lázaro e Vitinho. E você ter um Arão e um Diego Ribas no banco. Então, apesar de a gente não ter Everton Ribeiro e Arrascaeta contra o Atlético de Goiás, isso é certo, a gente tem peças. Nunca será igual. Você nunca vai ter. Ninguém no elenco faz o papel do Everton Ribeiro e do Arrascaeta. Ninguém. Mas você tem jogadores para entrar. Com jogadores que a gente jogou, a gente não perdeu nenhum jogo. Nós jogamos vários jogos sem Everton Ribeiro e Arrascaeta. Vários. E não perdemos nenhum. Nesses últimos 30, 40 dias aí. Nas últimas 11 partidas, pelo menos, em que estamos invictos. Em várias, nós estivemos sem Everton e Arrasca. Sem os dois. E a gente não perdeu nenhum. Então, que no Maracanã, contra o Atlético de Goiás, mesmo sem Everton e Arrascaeta, a gente possa ir, de repente, com Lázaro e Vitinho. De repente, até com Lázaro, com Maia, Gerson, Lázaro e um trio arregaçador na frente. Com Gabigol, Linco e Pedro Rocha. Arregaçador com o Linco é meio pesado, mas dá para ir. Então, é para vocês ficarem com o coração menos desesperado. Porque eu vejo gente tocando terrorismo. Eu vejo as pessoas comentando. Eu estava vendo agora há pouco. Eu terminei de gravar uma aula aqui agora. E parei para gravar esse vídeo para vocês. E já vou voltar para gravar uma nova aula aqui na escola. E eu falei, pô, peraí, calma. O pessoal está tocando um pânico da zorra, como se o mundo fosse acabar. Não. É óbvio que a gente não quer perder jogador para a seleção brasileira. E é óbvio que o sonho do jogador é estar lá. Pela felicidade do atleta, você olhando para o lado humano do atleta, você fica feliz por ele. É o sonho da carreira dele. Ele vai voltar mais motivado, etc. Como torcedor do Flamengo, eu não quero que ninguém saia do Flamengo e vá para a seleção. Eu quero que jogue no Flamengo. Porque quem paga o salário dos caras e do Flamengo, os caras têm que fazer gol pelo Flamengo. Eu quero que ele vá para a seleção na Copa do Mundo. Aí na Copa do Mundo ele vai lá e eu vou zoar os antes para cacete e dizer que o Flamengo ganha na Copa do Mundo. Vou perturbar, gastar os caras. Mas agora eu quero os caras no Flamengo. Mas tranquiliza teu coração. Não entre em pânico e desespero não, tá? Se a gente perder os seis, Matheusinho, Natan, Noga, segura na zaga. A gente ficou feliz um tempão e não perdemos nenhum jogo. Se no meio de campo a gente vai perder o Everton e o Arrasca, a gente vai para cima dos caras com Maia, Arão, Gerson e Diego. Maia, Arão, Gerson e Lázaro. Maia, Gerson, Diego e Vitinho. Maia, Gerson, Lázaro e Vitinho. A gente vai para dentro dos caras. Ah, mas não vai ter Pedro e Bruno Henrique. A gente vai de Gabigol e Pedro Rocha. Vai de Gabigol e Michael. O Flamengo se preparou para isso. O Flamengo já sabia que isso ia acontecer. Então, segurem a ansiedade e confie no time. E confie nos meninos da base. Confie nos meninos. O Daniel Cabral subindo. O João Gomes foi liberado hoje pela CBF. Foi liberado do Sub-20. Vai para o jogo. Já decolou para Curitiba. Vai para o jogo amanhã. Já está relacionado ao João Gomes. Então, controle seu coração. Controle a ansiedade que vai dar tudo certo. Beleza? Então, essas são as informações. Ontem a gente informou a renovação do Diego Alves aqui no canal. Estou agora informando que o João Gomes está liberado pela CBF da Seleção Sub-20. Já partiu para Curitiba. Já está na lista oficial de relacionados para o jogo. Então, o Flamengo vai poder administrar para o jogo do São Paulo. Esse problema da volância. Já que Thiago Maia e Arão. Os dois tomaram o terceiro cartão amarelo. Nenhum dos dois pode jogar. O Domi vai ter que escolher entre João Gomes ou Daniel Cabral. Os dois aí. Olha que coisa ótima. Dois craques de seleção brasileira, galera. Galera, são dois garotos de seleção brasileira. Jogam muita bola. João Gomes e Daniel Cabral. Para fazer ali a primeira volância. A segunda volância vai com o Gerson. E aí você vai com o Everton Ribeiro ali aberto na direita. Talvez o Vitinho. ali na esquerda. Ou até mesmo ele pode fazer Arão, Maia, para esse jogo de agora e não usar nenhum dos dois. Mas para o São Paulo, para o jogo do São Paulo, ele certamente vai com o Daniel Cabral ou João Gomes na primeira volância. Gerson na segunda. Everton Ribeiro na direita. E tomara que Arrasqueta já possa jogar na esquerda. Já pensou contra o São Paulo? Daniel Cabral ou João Gomes. Gerson, Everton Ribeiro e Arrasqueta contra o São Paulo. Agora, amanhã, contra o Atlético Paranaense, a gente não sabe se o Domi vai manter o esquema com os principais jogadores, com Arão, Maia, Gerson. Arão, Maia, Gerson e Everton Ribeiro. Jogo de mata-mata, Copa do Brasil, estreia do Flamengo. Eu, particularmente, não entraria amanhã contra o Atlético Paranaense no primeiro tempo, nem com o Daniel Cabral, nem com o João Gomes. Deixaria os moleques no banco para se o Flamengo construir o resultado e botar no segundo tempo. Eu entraria com Arão, Maia, Gerson e Everton Ribeiro. Ou Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Vitinho. Mas eu iria de Arão, Maia, Gerson e Everton Ribeiro. Amanhã. E para domingo, que não tem nem Arão nem Maia, aí ele vai ter que usar o João Gomes ou o Daniel Cabral no domingo no jogo contra o São Paulo. E é ótimo que os dois meninos já estão lá com o Flamengo, já estão treinando. O João Gomes já deixou a seleção brasileira hoje para partir para lá. Então está aí as informações, está aí para você essa interpretação do episódio Pedro e Bruno Henrique pré-convocados. Não estão convocados, estão na lista de suplentes, na lista de espera. E não pense que o Flamengo perde os dois. Se só tiver um jogador lesionado ou que não se apresente, o Flamengo só perde um. Dos dois, não perde os dois. E vou além, e vou além. Tem mais. Se porventura ninguém se lesionar na chegada e algum atleta, por exemplo, se lesionar no domingo, no sábado, o Tite precisar no meio do caminho pegar o Bruno Henrique e o Pedro, dá para jogar contra o Atlético de Goiás aqui no Maracanã e embarcar depois do jogo. Se o problema for no meio do caminho. Então acho que está tudo aí comentado. Vamos confiantes e conferem o nosso Flamengo. Então a todos vocês aqui do Clube de Membros, do Connect Membro, do Connect Membro Live. Fica aqui essa live postada para vocês. Hoje de noite tem Connect News. 19h15, 19h20. Eu dou aula na pós-graduação hoje até 7h. Às vezes eu acabo 7h10, que tem que tirar dúvida dos alunos. Quando acabar eu respondo as perguntas que chegam lá pelos alunos. E aí 7h10, 7h15, às vezes 7h20. Eu estou entrando e a gente vai até as 9h no Connect News hoje, diretamente do Estúdio do Futuro, aqui do professor. Tá bom? Grande beijo a todos. Alô, nação. Conexão.